Os melhores e mais baratos jogos digitais é na Izagi Games. Use o código RODRIGÃO para ter desconto exclusivos. Fala, craques! Beleza? Tamo jogando pela primeira vez aqui o queridíssimo PES Mobile. Pela primeira vez eu tô jogando. O jogo foi lançado ontem. Ele ficou disponível, ele tava com alguns problemas no servidor. E hoje eu vou jogar aqui pela primeira vez. Vamos montar o nosso time. Lembrando que o ano passado eu não joguei o PES Mobile 2019, então faz muito tempo que eu não jogo nenhum jogo no celular. Vamos ver como é que eu vou me sair na minha primeira partida. Vamos montar aqui o meu time. Vamos ver também o que mudou no jogo, quais são as novidades. Eu sei que a comunidade do PES Mobile é muito grande. Eu já tive vários pedidos pra trazer conteúdo sobre o jogo. É a primeira vez que eu tô trazendo aqui no canal, então não esqueçam de deixar o like. Quem é da comunidade do PES Mobile? Vamos mostrar a força aí da comunidade do jogo. Vamos deixar o like no vídeo aí. Comentem aqui embaixo pra mim saber se eu devo trazer mais vídeos do PES Mobile. Beleza? Mano, sem mais enrolação, vamos jogar aí, vamos criar nosso time e fazer nossa primeira partida. Vamos lá. Beleza, aí sim. Qualidade gráfica... Vamos deixar na alta aqui, cara. Eu tô jogando pelo Pocophone, mano. Não sei se vocês conhecem aí. Bom, com certeza tem gente que conhece. Vamos jogar no clássico aqui. Eu vou pular, galera. Beleza? Vou pular. Eu não vou querer ver aqui a introdução, o tutorial aqui. Escolher meu time. Beleza, cara. Vou escolher aqui... Aqui acho que é só pra ter o uniforme, né? Vamos pegar aqui, então... Acho o uniforme do Napoli bonito, cara. Vamos de Napoli. Dômito do proprietário. É isso aí, galera. Não vou mexer em nada aqui. Vamos avançando. Meu treinador, cara. Vamos pegar aqui, formaçãozinha fechada. O Fischer eu sei que é bom no MyClub, né? Então, vamos com ele mesmo. Tem bastante gente aí ranqueada que usa o Fischer. Jogadores padrão. Avançando. A musiquinha é da hora, cara. John. Tá, primeiro login. Cara, na verdade, eu acho que essa aqui é uma outra conta, né? Tá. Beleza. O que a gente tem de presente? Mulher do Barça. Acho que é a única coisa que a gente tem, né? Beleza. Vamos abrir ele, cara. Vamos rodar aqui. É o olheiro, né? Beleza. Olheiro. Barça. Ok. Acho que o mundo ganhou esse daqui, né? Comigo não foi diferente também. Olha aí. Cara, não tem mais roleta, né? Pelo que eu fiquei sabendo, antes do PES Mobile, a roleta permaneceu em 2019. Em 2020, não. Vamos pegar um jogador prata aqui, cara. O que é esse maluco aí, mano? Parece o Arthur, mas eu sei que não é, né? O Arthur deve ser bola ouro. É, se bobear, até é bola preta, é. Mas acho que é bola ouro, né? Carlos Pérez, cara. Acho que nesse primeiro empresário que não tinha como tirar muita coisa melhor, não. Tá. Beleza. Vamos botar esse cara no nosso time. Cara, eu acho que teria como eu ganhar agora já umas moedinhas de início, né? Deve ter algum jogador especial pra gente trazer, cara. Contratar. Grátis. Ah, beleza. Ok. Atacante. Vamos ver aí. Ó, bola ouro, mano. Do Zenith. É o... Quem é esse moreno aqui, cara? Desiruba. Esse cara meteu o gol pela Rússia na Copa, né? E mais dois moreno ali que eu não sei quem é. Caraca, mano. O servidor tá complicado, hein? Bora. Quero ver pra fazer uma partida, hein, galera? Aí, foi. Tá, trouxe. Agora o resto é tudo pagando. Estamos sem grana. Né? Estamos humildes. Não tem nenhum empresário especial ainda. Beleza. Volta aí. Aí. Apesar de ser bem parecido com o MyClub tradicional, é... Tem coisas novas aqui, né? Encara usuários e ganhe prêmios. É... Vamos encarar usuários e ganhar prêmios, mano. É isso aqui que a gente quer. Teste suas habilidades contra usuários online. É isso aqui que a gente quer. Hum... Direção do time a gente não vai mexer. Vamos pro jogo. Teste suas habilidades aqui. É... Cara, jogar no celular vai ser uma coisa bem complicada pra mim. Não jogo nenhum jogo no celular, galera. Mas vamos tentar, né, mano? Partida restante no seu período de avaliação. São cinco partidas no período de avaliação. Beleza. Ó, achamos o Edson. O cara joga com o CSA. É... Cara, tem um atrasinho, né? É isso aí mesmo. Aqui. Ó, os caras estão no banco ali mesmo. Configurações. O que é isso daqui? O time de casa vai com o azul. Confirma. Eu vou com o verde. Não, o cara vai de branco. Confirma. E eu vou de azul. Confirma. Não sei o que eu estou em casa, mas acho que sim, né? Porque o segundo uniforme do Napoli é verde. Confirma. É isso aí. Tem um pouquinho de atraso, deixa eu ver. Anticomando pra tela do computador, pra... Do celular, cara. Até parece que não tem, velho. Atraso, né? Beleza. Cara, vamos botar o fone aqui pra ficar mais da hora o jogo. Beleza. Mano... Isso aqui é uma parada louca. Acelerar. Onde é que troca a seta? Onde é que troca a seta? Não sabemos. Alterar. Beleza. Ali. Isso. Aí, acelera. Opa. Pressão e acelerar. Maluco, aí tem que apertar dois botões ao mesmo tempo, cara. Que isso, tio. Troca. Trocando cursor ali, né? Pressão. Pressão e acelerar. Como é que eu vou fazer isso aí, maluco? Falta? Cara, agora eu pergunto pra vocês aqui. Como é que eu vou fazer pra apertar dois botões ao mesmo tempo, se eu só tenho dois polegares? Vai ser uma parada complicada, irmão. Difícil, hein, galera? Bem difícil, mano. Lança. Opa. Tá bom. Nossa, 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 nossa. Dá o passe. Dá o passe nessa fera aí. Aqui, lateral esquerdo. Ah, é dois toques pra dar passe? Ah, é dois toques pra dar passe, cara. É. Beleza, mano. É, o cara também é ruim, mano. Então... Beleza, vamos lá, mano. Anda com a bola aí, cara. Peraí, o maluco não anda? Tá. Dá o passe aí. Aqui tá a setinha. Dá o passe pra trás. Dá o passe pra cima. Agora a gente vai começando a pegar o jeito. Dá o passe lá em cima. Beleza. Já começamos a entender um pouquinho mais. Acelera. Boa, fera. Dá o passe ali. Boa virada de jogo. Acelera. Olha, bom drible, hein? Sorite é brabo. Boa. Opa, passe de primeiro me complicou. Tá. Altera. Altera. Pressão. Ah, pra fazer pressão não precisa apertar o botão de correr que ele corre sozinho, cara. Troca. Troca. Aí, pressão é nossa. Beleza. Então não tá mal não, cara. É assim, rapidinho deu pra mais ou menos entender como é que funciona, né? Eu vou querer bater, troca de posição. Ah, podia me trocar de posição, né? Vamos quebrar, velho. Como é que faz, maluco? Ué, não tá aparecendo nada na minha tela aqui, mano. Tá bom. Dá o passe. Opa. Ó, já começamos no tic-tac. O cara pegou. Pressão. Altera. Pegou. Boa. Dá o passe. Boa bola. Acelera. Acelera. Eita. Acelera. Vamos chutar. Aí, maluco. Nossa, mano. Ô, chutaço, hein. Alter. Cara, com 28 minutos aí, mano. Bom, hein. Chutaço. Mano, mano, acho que esse jogo aqui, por exemplo, pra quem joga no console e, pô, sei lá, velho, trabalha fora aí, tem que ficar no busão, né? Escanteio curto, batida de bola parada. Tá, não, não, não. Como é que faz a área aqui? É duas vezes tocar aqui. Ah, beleza. Não entendi nada. Aí, chuta. Pressão. Altera. Pressão. Altera. Pressão. Beleza. É só ficar alterando pro cara que tá mais perto da bola, né? Vamos arrastar aqui. Neymar. Partiu. Partiu. Lança. Lança. Chute. Faz. Eita. Nossa. Ficou salvo. Pressão. Cara, engraçado jogar isso aqui, mano. É da hora. É divertido sim, galera. Só é difícil, mano. Eu sei que tem gente que joga o mobile com controle, tá ligado? Joystick aqui. Acho que fica bem mais de boa, né? Tem que configurar. Opa. Passou lotado. Agora eu já tô pegando o jeito de onde que dá o passe. Só que... Ah, dei passe muito errado. Não tô pegando tanto jeito, não. O que que acontece, galera? A tela é pequena, né? Aqui embaixo. Aí. Acelera. Dá o passe, magrão. Boa. Chuta. Chuta. Let's go, mano. 1x0. Pô. É, mano. Já tamo começando a querer... Assim, pra quem não sabia nem onde passava, nem onde chutava, já conseguimos fazer um a zero aqui. CSA e Nápoles. Então, galera. É bem difícil de jogar, né? A adaptação é bem complicada. Era um bom passe. Deixei o cara pifado. A gente tem no cantinho. Pura qualidade. Assim, mano. Como eu disse, né? Fácil não é, galera. Mas tamo começando a melhorar. Beleza. Marcou um lançamento longo. 200 GPs. Olha aí. De três chutes o cara não deu nenhum, galera. Como desistir, cara? Continua, pô. Aqui. Eu acho até que eu consigo mudar a função desse cara, velho. Pô. Eu quero botar ele de... SA. De CA, pô. Aí. Não consigo mudar. A galera pedia muito pra mim trazer tutorial no mobile. Só que assim, galera. Eu não sei jogar o PES Mobile, né? Então, não tem como eu trazer tutorial pra você sem saber jogar. Mas se a gente bater vários likes aí, eu começo a jogar também o mobile. Pra realmente pegar um nível legal de jogo. Porque senão não tem como, né, galera? É o passe, mano. Altera. Pressão. Aí, pegamos. Pressão. Altera. Cara, tô falando comigo mesmo. Traz alguma coisa, cara. Porque, mano... É difícil assassinar isso daqui, galera. Pra jogar mesmo. Não é fácil. Mano, como eu disse. A tela é muito pequena. Cara, me atrapalha muito, mano. Bom giro. Pocarei no meio. Acelera. Ah, quase deu. E assim, ó. E assim, ó. Até acho que jogar com os jogadores melhores fica até mais fácil, né? Tá bom, impedido. Fica mais fácil jogar também com esse bola branca aqui. No início é difícil, cara. Vamos lá. Lança. E essa parada aqui também, olha só. Dessa bola aqui, galera. Dessa... Dessa... Dessa bola de passe, cara. É muito complicado, mano. Aí, vai, vai. Acelera. Cruza. Plenária. Chuta. Ah, não deu. Ah, tem mais um esquema da direção também. Bora. Nossa, mano. O cara deu uma pancada, velho. Assim, eu acho que... Bom, eu vi algumas pessoas falando. Eu vi imagens também. Parece que a parte gráfica melhorou, né? Bastante do 2019 para o 2020. Comentem aí, galera. O que vocês acham? Então, se realmente mudou... Cara, aqui, mano. Eu não sei o que fazer, cara. Para sair tocando, tá ligado? Olha só o que eu vou fazer. Ah, agora eu entendi, mano. Tem que arrastar o dedo na tela lá. E aí, ele vai fazer a quebrada. Ele vai fazer a reposição de jogo ali, né? No tiro de meta. Eu não tinha entendido muito bem como é que funcionava. Se eu só apertar o botão de pressão, ele não faz nada. Eu tenho que botar a direção também, né? Então, a defesa é mais manual, galera. Não é tão automática. Não, cara. Pelo que eu estou vendo aqui, né? Boa bola. O dedo ainda acaba escorregando também, né? Boa. Olha a receptação. Dá o passe. O passe até que tem uma assistência grande, assim. Aí, só que também tem que garantir, acertar a direção. Senão, não dá em nada. Ah, mano. Eu me perdi aqui no direcional. Galera, não é fácil, mano. Quem joga aí sabe que o Pesmo Baile é... Para quem está começando, não é fácil. Mostra o toquezinho. Boa bola. Acelera. Passa a mão lotada. Cruzou. Ah, mano. Mal demais. Vou pegar. Vou pegar. Eu já estou pegando o jeito da marcação também. Aí, ó. Se ligou? Mais ou menos, né? Porque eu não consegui mudar a direção aqui no dedo, cara. Mas, bom. Está valendo. Está valendo. Agora, para... Deixa eu ver. Para se posicionar... O cara querendo receber a bola curta ali. Será? Ele vai fazer área, cara. Saiu curto. Pressiona. Tira daí. Nossa, mano. O cara... Botou os braços para trás ali. Bola não pegar na mão. É muito curioso jogar isso aqui, velho. Estou gostando, galera. Altera. Aí. Beleza. Aí vai sair curto. Vou pressionar. Opa. Passei lotado. Agora eu pego. Sai nele. Boa. Dá o passe. Dá o passe. Dá o passe para frente. Nossa, mano. Que desespero, hein? Peguei. Boa. Está bom. Bom, galera. Esse foi nosso primeiro jogo, galera. Um pouco sofrido, na minha opinião, né? Não foi nada fácil jogar pela primeira vez aqui o mobile. Vamos avançando aqui. Vamos ver o que a gente vai conseguir ganhar. Acho que fizemos um primeiro jogo, né? Para realmente a primeira vez que eu joguei PES Mobile. Depois de muito tempo. É que eu tinha feito uma partida também, galera. E assim, não estou acostumado a jogar no celular. Mas, cara, eu curti o jogo. Acho que está muito da hora. Vale a pena baixar no celular, sim. É isso, galera. Comentem aí embaixo se vocês curtiram o vídeo. Se vocês querem ver mais vídeos de PES Mobile aqui no canal. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu, craques. Tchau, tchau, tchau.